Uma exposição que traz muito mais do que fotos da culinária aracajuana, traz a superação e a inclusão. Com o slogan Diversidade Humana em Primeiro Plano, o projeto Inclusum estimula o desenvolvimento e a autonomia de fotógrafos com síndrome de Dow, contribuindo com a profissionalização deles. A professora de fotografia, Kátia França, falou sobre a sensibilidade dos alunos e diz que cada foto traz o olhar deles. Eles têm uma sensibilidade incrível e a gente percebe que ao passar do tempo eles vão aprendendo técnicas que até surpreendem a gente no dia a dia. Escolhemos esse tema porque é um tema para aniversário de aracaju, então a gente tem muitos sabores na arte culinária. E aí cada fotógrafo, são 22 alunos, todos eles já são profissionais fotográficos, já cobrem eventos, já participam de outras coisas. Em Sergipe existe a Lei Estadual 8.331 de 2017 que instituiu o Programa Estadual de Orientação sobre Síndrome de Dow. Um dos objetivos previsto na lei é o de sensibilizar a sociedade para estimular atividades de apoio às pessoas com síndrome de Dow. Valorizar suas capacidades é uma forma de vencer as barreiras do preconceito e contribuir com a inclusão. E este é o principal papel do Projeto Inclusum. Projeto muito importante que vem fazendo história na nossa cidade. A cada ano a gente traz um presente para Aracaju. A contribuição que o Inclusum, agora chamado, o Inclusum traz, é sempre mostrar a nossa cidade com o olhar desses jovens que fazem o curso profissionalizante de fotografia, já estão atuando inclusive como profissionais, participando de eventos, sendo contratados, enfim, seguindo a sua carreira. E o bom é isso, é mostrar a potencialidade, é mostrar o talento desses meninos e meninas e mostrar também que Aracaju tem coisas belas para a gente conhecer, para a gente explorar. A exposição é promovida pelo Instituto Iluminar. Nesta exposição, as fotos retratam a culinária aracajuana. Claro que não poderia faltar o caranguejo, a mangaba, o catado de aratu e também um arrumadinho. Prato típico da região nordeste. E foi justamente ele, o arrumadinho, o prato escolhido por Fernanda. Ela sabe de cada ingrediente e recomenda que todos experimentem. Vem feijão, vem a faquete e a farinha de peco. Já Maria Luíza preferiu trazer a cultura junina através dos pratos. Ela escolheu o tema por gostar dos pratos tipicamente juninos. Tem palmonha, tem canjica, tem bolo de milho, pê-de-moleque, bolo, canjica. E nessa mistura aqui de cores e sabores, a gente se depara aqui com um especial, além, claro, do caranguejo. Mas tem um que é o pastel da Rua Lagarto, fotografado pelo Lucas. Por que você escolheu justamente o pastel da Rua Lagarto, Lucas? Eu gosto do pastel, comecei a tirar foto e gostei muito. E mudou a minha vida pelo trabalho de fotografias. Gosto muito também, escolhi essa foto linda. É bastante sensacional, que é antigo também, Aracaju. E vai adiante. Se você quer vir pra cá pra ver, pode vir.